Oi gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre esse protetor solar aqui da Renew que ele é da Avon, né gente? Eu recebi ele da minha lojinha parceira quando o assunto é Avon, Natura e Eudora Eu falo rindo, gente, porque eu não gosto de dividir dessas propagandas montadas Sabe que a gente assiste assim nos lugares, então eu falo rindo, mas é que não é propaganda montada Eu preciso mesmo dizer pra vocês e agradecer a minha parceira que é a Balto Livio Oficial A Lívia me enviou vários produtinhos da Avon Tem vídeo neste canal fazendo make aí só com a Avon, gente E eu tô testando esse produto aqui já há alguns dias E assim, preciso contar pra vocês, preciso comentar com vocês quais foram as minhas impressões sobre ele, tá? Ele é um produto, gente, um protetor solar com cor daquela linha Renew da Avon Que se você não conhece Renew, você sei lá, tem 10 anos de idade Porque Renew e Avon é algo presente na nossa vida de mulheres da vida real De mulheres aí que já passaram dos 35, sei lá, gente, desde um mês de idade, né? Avon existe há muito tempo E a minha mãe usava Renew, mas a minha mãe, gente, eu me lembro que ela tinha alergia aos produtos da Renew E uma vez eu comprei um protetor, não era protetor, gente, ele era um serum da Renew azulzinho Que ele era anti-idade e ele era maravilhoso, assim, quando eu passava na pele eu sentia que minha pele ficava hidratada Eu sentia que ele fazia bem para a minha pele Mas, porém, contudo, entretanto, ele ardia os olhos, que era um horror, gente E o que que acontece com este produto aqui se eu aplico ele aqui? Arde os olhos Aí vocês podem começar a opinar e aí me dizer se eu tô certa em querer aplicar ele aqui Só que qual foi o meu problema, gente? Vou botar aqui na mão para vocês verem, ó Ele tem fator de proteção solar 50, gente Então, assim, é uma proteção muito boa Eu ainda não passei protetor agora de manhã, porque ainda estamos pela manhã Então eu quis gravar o vídeo e mostrar para vocês Ele tem FPS 50, tem anti-idade, tem uma tecnologia chamada Repair Shield da Avon, tá? E ele é mate anti-oleosidade, gente A cor dele é a cor clara Ele deve ter aí mais umas duas cores Olha, quando eu vi a cor, eu pensei Meu Deus do céu Vai ficar assim, um papel Peguei aqui um kabuki para mostrar para vocês como que eu apliquei a primeira vez A primeira vez, eu achei que eu poderia aplicar ele tipo um BB Cream Porque eu olhei para a cor e pensei Nossa, ele tem cor, né? Então partiu aplicar como BB Cream Peguei meu kabuki, né, gente? Não foi esse aqui, esse aqui tá limpo E comecei a aplicar ele no rosto tipo um BB Cream E aí fui, né? Aplicando Aí passei assim, me apavorei Porque o negócio fica branco Que é um horror Aí eu peguei o pincel E taquei aqui em cima do olho Fiz aquilo ali Assim de passar em cima do olho Não farei isso Porque estou contando para vocês Que quando eu fiz, não consegui ficar com o negócio Vou passar só aqui em cima da sobrancelha Não consegui ficar com o negócio, gente Quando eu fiz assim, ó, com o pincel em cima do olho Sério, eu não consegui ficar com o olho aberto Depois que eu fiz a aplicação com o pincel Aí no segundo dia, de novo Lá fui eu aplicar com o pincel Porque o negócio tem cor, né? Então a gente pensa que tem que aplicar com o pincel Só que, olhem, gente O que que acontece Segundos após a aplicação Some a cor Não tem cor, estão vendo? É mal, mal Um tonzinho, assim E aí eu fiquei pensando E tia, então por que Que tu não experimenta aplicar com as mãos? Porque parece Que ele é um protetor com cor, né? E que tu vai ter que aplicar tipo BB Cream Ou CC Cream Com o pincelzinho Pra não ficar sem Nenhum lugar sem Mas na verdade não Ó, gente, some a cor E ele diz aqui Que a cor se adapta Ajuda a proteger contra os efeitos nocivos Dos raios UV e UVB Estimula a reparação das células danificadas Por raios UV Reparando 50% dos danos causados pelo sol na pele Em 24 horas Auxilia na prevenção de queimaduras solares E envelhecimento prematuro da pele Fizeram testes in vitro, tá? E aí diz que ele proporciona uma cor radiante Que se adapta perfeitamente ao tom natural da sua pele Então é isso Eu não li o negócio atrás E eu queria que ele tivesse cobertura Aí depois, quando eu fui ler Depois, quando eu fui ler, gente Que eu vi que ele não promete cobertura Ele só diz que ele se adapta aí ao tom da tua pele E que vai ficar mais ou menos mesmo da cor da tua pele Ó, aproximei vocês mais um pouquinho pra vocês verem Ó, gente Ele não tem cor, tá? Mas tu percebe que fica uma luminânciazinha, né? Uma radianciazinha, assim Bonita na pele Enfim Aí eu testei durante dois dias, assim, gente Usando com o pincel E foi meio chato, né? Porque toda vez que eu aplicava nessa região aqui Ardia o olho a ponto de eu ter que tirar, tá? Então, assim Não dá pra usar com o pincel em cima do olho, gente Alguns produtos realmente não são feitos pra tu vir e aplicar em cima do olho, né, gente? Com o pincel Mas protetor solar, eu acho que não faz muita lógica Tu não conseguir usar nessa região aqui Então, o que que eu faço? Como que eu comecei a usar esse produto aqui Depois que ardeu aí os meus olhos Eu pego ele, gente, ó E aplico como se fosse um protetor solar sem cor mesmo, tá? Eu tô aplicando ele com a mão, ó E aí, aqui nessa região dos olhos, gente Eu consigo usar ele E ele não arde O problema todo mesmo É aplicar em cima do olho Então, o que fez arder Não é o protetor chegar perto dos meus olhos, gente O que fez arder Foi o pincel em cima do olho Eu acredito que entrou o protetor pra dentro, né? Do meu olho mesmo O negócio meio que se infiltrou E aí, ó, eu aplico assim Espalhando, né? Com a mão Eu não gosto de aplicar quase nada Que tenha cor com a mão, gente E eu notei que quando eu aplico com a mão Ele dá meio que, às vezes, uma esfareladinha Assim, sabe? Quando ele seca Agora que tá um pouquinho mais quente Ele não tá esfarelando tanto, ó Hoje eu estou só de moletom Não estou de blusão Ó, aí, quando eu venho aqui Eu aplico com o dedo Aqui em cima Porque a gente tem que aplicar protetor aqui em cima também, né? Aí, quando tu aplica aqui em cima, gente Ele dá uma leve ardidinha Ele dá uma leve ardidinha Mas, assim, já passou, sabe? Não é uma coisa, assim, que fica doendo Ou que fica me incomodando Ou que deixa o meu olho vermelho O problema todo Eu acredito que foi eu usar o pincel E o negócio ficou em cima do meu Do pelinho do olho Aqui, né? Em cima do cílio Só que daí, olha Com a mão, gente, ele é mais fácil de espalhar E aí ele dá meio que uma acumulada, ó Eu realmente, assim Eu gostei dele Eu já usei ele na academia Não é academia, né, gente? É ginástica Eu faço ginástica Dentro do salão lá Do lugar onde eu faço ginástica A gente é um salão grande Tem duas portas abertas Várias janelas abertas Tem os quadradinhos separando os tamanhos, né? Pra gente não ficar perto uma da outra E é também com o uso de máscara, né? Mantendo o distanciamento de dois metros E usando máscara Então eu testei ele usando Na minha ginástica mesmo E eu gostei Porque não passou pra máscara A máscara não ficou com cor nenhuma E realmente, assim, eu suei Porque a gente pula corda A gente faz jump Faz um monte de exercício Eu suei, gente Eu transpirei E não fiquei com a pele oleosa A pele não ficou com o aspecto de suja De encebada Aquela pele que tu olha, assim E tu vê, sabe? Que tá oleosa Eu não percebi que a minha pele ficou assim Ele deixa, ó Essa pele bonita, assim Essa pele mais iluminadinha Só que como vocês podem ver Ó Se tu ficar passando a mão Ele meio que dá uma esfarelada Tão vendo? Então, assim, tem que deixar ele secar E eu particularmente gostei mais Da aplicação dele na pele, gente Com o pincel, tá? Eu acho que com o pincel Ele não fica, assim, ó Com essas manchas de acúmulo, né? Mas ele é um protetor solar Então, sim Ó, aqui na testa, ó Tão vendo? Que parece que ele vai saindo, ó E ele vai meio que esfarelando Eu acredito que o melhor mesmo É aplicar com o pincelzinho, tá? Ou aplicar nessa região aqui com os dedos Como eu mostrei pra vocês Porque com o pincel Nessa região aqui não dá, gente Eu não consegui, tá? Realmente O produto fica em cima do cílio E aí arde o teu olho Mas com o dedo, assim Aplicando com o dedo Como eu mostrei pra vocês É tranquilo, ó Não tô sentindo nada Meu olho não tá vermelho Tá tudo tranquilo, tá, gente? E fica com a pele bonita Fica com a pele mais matificada Mais matizinha, assim mesmo E realmente eu não achei Que ele gerou oleosidade na minha pele Não deixou a minha pele aí Mais oleosa Com o passar das horas Essa espinha Eu não acredito que seja culpa dele A espinha Eu realmente acredito Que é culpa de alimentação Porque toda vez Que eu como chocolate Gente, toda vez Não tem uma vez Que eu como chocolate Que não me sai espinha na pele Então Eu acredito que a espinha Realmente É culpa do chocolate E não Do protetor solar Da Avon, tá? Então Eu gostei Acredito que realmente Ele cumpre O que ele promete De segurar a oleosidade E de deixar a pele Mais iluminada Mas tem esse porém, tá? Não aplica nessa região aqui Com pincel Mas no resto do rosto Se tu puder Aplica com pincel Também funciona com os dedos Mas aí fica Essa coisa meio manchada Essa coisa meio marcada Em relação a esse aqui Da Natura Eu gosto mais Do da Natura Tá? Se vocês quiserem saber aí A minha opinião Eu gosto Mais desse aqui Da Natura Porque esse aqui Ele deixa a pele Um pouco mais mate Um pouco mais sequinha Ele deixa a pele Um pouco mais lisinha Mas me contem Se vocês querem aí Um vídeo De comparação Que eu aplique Um de um lado E o outro De outro lado Que daí Eu aplico E gravo o vídeo Pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Gente Deste vídeo Se vocês resolverem Comprar qualquer coisinha Da Avon Passem lá No espaço Da Lívia Tá? Que vocês sabem Que ela é minha parceiraça Que ela me ajuda muito aí Me mandando conteúdo Pra gravar pra vocês Se inscreva Neste canal Comente aqui abaixo Tá? E me segue Lá naquele bendito Instagram Por favor Gente Tô ficando louca Com essa função De números Aí sério Me dá de vez em quando Até dor da barriga Pensar Que as marcas Só te olham Só te olham Se tu tem números Isso é uma coisa triste Não é o conteúdo São os números Enfim Gente Sou uma mulher Da vida real Não consigo ficar O dia inteiro Tagarelando nos stories Falando nos stories E blá 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 Acho chato Inclusive Quem faz esse tipo de coisa Não consigo acompanhar Pessoas que ficam o dia inteiro Conversando no story Mas eu entendo Que tem muita gente Que gosta E eu espero que vocês Me sigam mesmo assim Lá no instagram Porque quando eu apareço Geralmente é pra falar Sobre alguma coisa Relevante Sobre algum conteúdo Legal pra vocês Tá bom? Era isso gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau